Olha só gente, a receitinha de hoje é de um delicioso ovo mexido que o João Pedro vai ensinar para vocês. Olha só, tá bom esse ovo João Pedro? Tá ótimo! Boa, então bora para a receitinha. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e se inscrever também no canal do JP Brawler. Tá ok? Então gente, na descrição do vídeo vai estar o link do canal do JP Brawler. Bora lá aprender essa receita deliciosa, bora lá! Oi gente linda desse Brasil, bem vindos ao meu canal. Eu sou Elaine Santos e hoje é o meu filho que vai fazer ovos mexidos para vocês, o João Pedro que tem 9 anos. Então bora lá João Pedro, como que você faz os ovos? Se não der errado, a gente, ó, fica aqui um pouquinho assim, ó. Quando a gente vê mais ou menos nesse ponto assim, ó, meio quebradinho, ó. Tá. A gente vem no chote e abre o ovo. Tá, agora vai para o próximo. Gente, se não tem casca, né? Aham. Então bora para o próximo. Ele vai fazer dois ovos, tá? Eu não sei como eu achei que esse ovo era indestrutível. Por quê? Estava duro? Estava. Gente, lembrando que se você for novo por aqui, já sabe, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixa aquele like top para a nossa alegria, tá bom? Exatamente. Volta aqui, João Pedro. Olha aqui o pano, seca a mãozinha aqui. É. Deixa ele secar a mão aqui e vai dar continuidade aqui a nossa receita de ovos mexidos. Bora lá, qual que é o próximo passo? Agora a gente põe o óleo na frigideira. Exatamente. Normalmente eu coloco assim, mas é melhor fazer assim para um pouquinho o óleo. Isso mesmo. Espalha. Agora a gente liga o fogo. Liga assim, ó. Já deixa no baixo, né? E liga. Tá. Bem, gente, agora a gente tem que virar e segurar ela forte e também pegar os ovos. Porque o ovo mexido não é ovo mexido sem ovo. E coloca os ovos, ó. Aí sim. Próximo passo da receita. Você tem que fazer o seguinte. Ó, você tem que ficar mexendo aqui, porque senão o ovo vai grudar. É? Não é? É. Mas você não coloca sal no ovo? Ah, é. Como eu ia falar, o próximo ingrediente é o sal. Que é a gosto, gente. Gente, vocês estão sabendo, né? A gente começa a gravar e tem aqueles errinhos básicos. É. Não é verdade? É, porque tipo, a gente nem ensaia. A gente só vai na sorte. É verdade. É verdade. Mesmo porque se a gente fosse ensaiar, hein? É, a gente ia dar um trabalho. Verdade. E o João Pedro, é... Ele sempre faz os ovos dele. Ainda estamos supervisionando, mas... Ele que faz os ovinhos dele aqui em casa. Nós não fazemos mais. Porque ele faz questão de fazer... Aqui em casa, na verdade, só ele faz ovos vestidos. É, meu pai até gosta bastante. Ele gostando, gente. Então, não é? Verdade. A pessoa que menos come ovo vestido aqui em casa sou eu. Verdade. Agora, o João Pedro sempre come... Sempre tento, né? É. E o pai dele também. É, ele sempre quer. Mas aí eu falo o seguinte pra ele. Eu não vou estar disponível fazendo ovo mexido. É... Na quarta, na quinta. E aí, o ovo mexido, você... Depois que põe tudo, só vai mexendo até ficar... Bom. Ah! Vai mexendo. Gente, é... Eu acho que já tá um pouquinho bom. Mas vamos deixar um pouquinho mais, né? Eu peguei um prato pra você, tá? Uhum. É o meu pratinho aqui. Esse é o tipo de prato que mais tem na nossa casa, né? Você já botou? Tipo, com esse... Já tá bom aqui. Vamos parar aqui. Te ligar pro fogo. Olha o barulhinho dele. Manda ver aí. Pronto. E aqui ele tá finalizando, colocando no prato o ovo dele. Uhum. Que vai ser a janta dele, né, João Pedro? É. Junto com o arroz e ceijão. E uma saladinha, João Pedro? Não, talvez. Talvez? Não. Não quer salada? Não. Um tomatinho, vai? Tá, um tomate. Uma vogela de tomate. Então é isso, gente. Você vai finalizar o vídeo, filho? Uhum. Então já pede aqui pro povo se inscrever no canal. Se inscreve no canal, galera! A gente já tá quase batendo o recorde e vocês tão nos ajudando muito. Deixa o seu like, se inscreva no canal aqui no cima, tá, galera? Então é isso. Um abraço e tchau!